Hoje a gente vai fazer um mega desafio de artes de Gaia de Babacete Então eu já desafio você a pegar um aqui, um papelzinho Vamos ver galera, eu vou ter que desenhar quem? O Stinger Flin! Eu amo esse cara Ah, eu já tava com ele na mão E com incidência, mas você vai ter que pintar o Stinger Flin Uh, e você vai ter que pintar quem, Ju? Vamos descobrir agora Eu vou ter que fazer quem? Sai o índio! Uou! E quem vai vencer vai ser o melhor E você de casa que tá assistindo vai ter que decidir De quem que vai ganhar essa disputa? Então bora lá Galera, a gente vai ter exatamente 3 minutos E que vença o melhor Começando, vai Ju! Ai meu Deus pessoal, o Stinger Flin é mais difícil Então olha só, já vou fazer o formatinho da cabeça dele Que é muito da esquisita Gente, que cara estranho E aí ele deu um braço todo assim Parece um Cheetos, né? Mas tudo bem E aí aqui vamos fazer o corpinho dele Goco, onde? O que você tá fazendo? Gente, olha só o que eu tô fazendo galera Eu tô fazendo os tentáculos do nosso Stinger Flin, galera E é muito fácil Porque ele é um polvo E se você não sabe, galera Um polvo é muito inteligente Será que o meu Stinger Flin é muito inteligente, galera? E ele vai ter um bração aqui, ó Levantado, galera Olha que da hora E o mais fácil, galera Porque ele tem um olho só Então é só fazer aquela bola aqui E pintar aqui Agora a gente tem que passar a tinta, galera E o meu Stinger Flin vai ficar perfeito É só achar a cor correta Que é essa aqui, olha só, galera Encontrei a cor perfeita, Ju Gente, olha só Eu já terminei de desenhar aqui o meu Cyridium E a cor dele é vermelha Então eu já vou pegar aqui um pincelzinho também E vou começar a pintar ele Porque a gente fez aqui a parte do contorno, né? Então vamos pintar ele todo de vermelho E eu espero conseguir terminar de... Ai, meu Deus, tô toda enrolada Terminar de pintar antes do tempo acabar Senão eu vou acabar perdendo esse desafio E eu quero ganhar Então se você já tá torcendo por mim Comenta a hashtag Ju Galera, mas se você é do time Gu, galera Que eu sei que tem pessoas que gostam de vir Galera, já comenta lá Hashtag Gu Porque eu acho que o Gu vai ganhar, galera Mas vamos lá que eu já tô passando aquela tinta, galera E eu acho que o tempo vai dar muito de boa, galera Agora é só terminar de pintar tudo aqui E ele vai estar perfeitamente bonito Lembrando que o Syringian Ele é bem mais difícil de fazer Do que o Stinger Flynn, né? Porque o Stinger Flynn é um polvo E esse daqui eu nem sei o que ele é Ele é um monstro Pessoal, o tempo tá acabando Falta 10 segundos pra acabar Eu tô quase acabando o meu Stinger Flynn Será que vai dar tempo? Ai, eu não sei Ai, meu Deus Acabei, galera Acabei Acabou antes do tempo? Acabou, Ju? Acabou? Ai Tá bom, tá bom Desculpa, desculpa Olha só como ficou o meu amigo Stinger Flynn Uh, eu achei que ficou muito bom E esse foi o meu Syringian Eu não consegui terminar de pintar aqui As patinhas dele Todas as patinhas ficaram em branco Mas eu tentei fazer o Syringian Mas quem vai decidir agora Vai ser a Maria Maria Quem que ganhou esse desafio? O Gu Aê, o Gu ganhou Boa, galera E como prenda, galera A gente vai chamar um grande amigo nosso aqui Pra fazer um desafio com a Ju, galera Surpresa pra vocês Eu não sei se eu quero ou não Pessoal, se vocês querem que venha Um super convidado amigo aí Já deixa o like e se inscreve no canal Se você ainda não é assim Ele é pesado Eu vou pegar ele lá, galera Daqui a pouco ele vem Vem cá, carinha Uh Ai, meu Deus Cheguei Cadê o Ju Ju, cadê você? Ai, meu Deus, pessoal Eu vou aqui Oi, tipo o Josh Bate aqui, bate aqui Eu vim em paz Eu só quero fazer um... Tipo o Josh Você tem uma cabeça grande Mas não tem muitos não Mas deixa eu bater de novo Esse aqui é meu filho Conheça meu filho Mas não toque nele O desafio é o seguinte Se você perder Você vai parar dentro do meu estômago Vou lhe devorar Gente, não acredito que o Gu O Gu tá fazendo isso comigo Ele foi chamar esse cara Pra fazer isso Eu vou é meu amigo E o desafio aqui é de massinha, é? É, de massinha Tá bom, então Gente, tem os papéis aqui Eu vou fazer com que você escolha o primeiro Vamos ver Ó, o timer Olha só Quem eu vou ter que fazer Vai ser o macaco velho Meu Deus É verde Macaco verde Verde igual você Não sei, meu Deus É, eu adoro Mas, gente Eu vou ter que fazer aqui Vamos descobrir aqui O Sir Dadadu Sai daqui Sai daqui Você tem que fazer eu Não, você não é o Dadadu Você tem que fazer eu Tá bom, pode fazer o Dadadu Hum, tá bom, então Gente, quem será que eu faço? O Sir Dadadu ou o Jumbo Josh? Não, você vai fazer o que você acabou de pagar Hum, tá bom, então Gente, olha só Ele veio com esse montão de masquinha de modelar E eu sei que o Sir Dadadu é preto Então eu vou pegar esse aqui Eu acho que tem uns detalhes roxos também Já pega a minha, por favor Não, pega você, seu folgado Qual que é a sua cor? Não sei qual a cor dele O nome dele é macaco verde, né? É verde É, eu acho que sim Peguei o verde Parabéns Parabéns, estou com verde Mas agora, gente Vamos começar esse desafio Bora Pessoal, como vocês sabem O Sir Dadadu que é esse cara aqui Ele é O que você tá fazendo? Cinco minutos Já tá passando Tá cinco minutos e dois Então, gente É o seguinte Vamos fazer o Sir Dadadu Que ele é uma lesminha E eu já vou fazer nesse formatinho dele Porque eu acredito que ele é meio assim, né? Então, bora começar Pessoal, eu já fiz a cabeça do meu ET verde Ui, ET verde Agora eu vou fazer o corpo dele Gente, o mais bizarro É que o Sir Dadadu Ele não tem olhos Ele literalmente é uma lesma Sem olhos Com uma boca gigante Então eu peguei o roxinho aqui E eu tô fazendo um círculo E aí, a partir desse círculo A gente vai amassar assim Aí ficou isso aqui Isso aqui vai ser a boca do Sir Dadadu Que é literalmente o rosto dele inteiro Bizarro Olha só isso E depois disso, gente Eu só preciso fazer os dentinhos dele Que ele tem um monte de dentes afiados E vamos fazer toda a volta de dentes aqui Pessoal, eu fiz aqui basicamente o corpo desse tesinho E agora a gente vai ter que conectar, galera Basicamente a cabeça com isso aqui E os olhos Então falta muito pouco Gente, eu acabei de perceber que o Sir Dadadu Ele tem braços Então eu vou ter que pegar mais massinha preta Pra fazer os bracinhos dele Mas ele também tem uma gravata Então a gravata eu vou colocar aqui embaixo E agora eu vou pegar mais massinha preta Pra fazer os bracinhos do Sir Dadadu Oi Pessoal, eu acabei de arte Deixa eu ver, deixa eu ver Uou Ficou legal Ele ficou bem magrinho Ficou incrível Viu que o Josh está aparecendo você na pressão marca? Tá bom, tá bom o tempo Hum, meu Deus do céu, gente Tá bom Olha só como ficou o meu Sir Dadadu É isso aí Mas quem vai decidir não vai ser a gente Hum, meu Deus Maria, qual arte ficou mais legal? A do Jumbo Josh ou a minha? A da Ju Yes, eu não acredito Você se deu Não, isso não pode Eu vou fazer vingança Não, não, não Não, não Ô Gu Vem trazer Vem buscar esse cara aqui Vou embora Não gostei Eu não gosto de ter vindo Gente, eu achei que eu ia virar Meu Deus, você está indo embora Gente, eu achei que eu ia virar Descobri que não tem mais massinha preta Então eu vou ter que tirar uma parte aqui do meu Sir Dadadu Pra fazer a parte dos bracinhos dele Então eu tirei isso aqui tudo E vamos fazer bracinhos É só fazer duas cobrinhas E aí vira dois braços Eu espero que eu ganhe esse desafio Porque Sério, está muito bem Isso aqui, que que é isso? Eu acho que o Jumbo Josh está melhor do que o meu Eu jamais pensei que o monstro Eu ia conseguir fazer uma arte melhor que a minha Mas, pessoal Se você gosta de fazer artes de massinha de modelar De pintura, de desenho Manda pra gente lá no nosso Instagram Que é E aí a gente reposta nos nossos stories E a gente vê as artes de vocês também O que é mais legal E olha só o meu Sir Dadadu Está pronto Mas será que a arte do Jumbo Josh está pronta? Gente, eu acabei de descobrir que não tem mais massinha preta Então eu vou ter que tirar uma parte E aí, Jumbo Ganhou do nosso querido amigo grandão? Olha, eu não vou falar nada pra você Porque você quer mal pra mim Mas então, já que você chegou Vamos fazer o último desafio Que é o desafio de pintura em aquarela Ai, parece ser difícil Parece ser chique, meu Deus Gente, é muito legal Então já escolhe um personagem Galera, quem eu vou ter que fazer vai ter que ser Opa, esse aqui Quem será que é? Quem será que é? Ai, meu Deus do céu Bambam Uh, que fácil Então, gente Só tem dois papéis aqui Qual será que eu vou ter que fazer? Vai, Ju Pega, 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 pega Já escolhi, já escolhi, gente Eu vou ter que fazer o Jumbo Josh Oeste de aquarela O cara que tava aqui Você gostou tanto dele Que você vai ter que fazer Não, não gostei Não gostei E quanto tempo a gente vai ter pra esse desafio? A gente vai ter uns... Sete minutos Sete minutos Seis minutos Seis minutos, então Eu gosto de não compar, galera Seis minutos Que vença o melhor Ai, tá bom, então Beleza, gente Então já vou começar aqui Fazendo o senhor Jumbo Josh Tenho apenas seis minutos Pra finalizar Essa é a cabeça do Jumbo E olha só Aqui O corpinho dele É muito fácil Pra você fazer em casa É só copiar o que eu tô fazendo E agora eu vou fazer Os olhinhos dele Olhinho Olhinho Vou pintar com a caneta Porque é preto E depois a gente vai vir Com a tinta aquarela E agora, gente Eu vou fazer aqui O sorrisão do Jumbo Josh Que é um sorriso muito fofo Ele tem os dentinhos Tudo redondinhos assim Olha só Fiz em cima Agora embaixo E agora vamos ver Como que tá a arte do Gu Galera, o meu Eu não vou fazer traçado nenhum, galera Vai ser simplesmente Só com uma aquarela Vai ser o natural Bom, gente Olha só Minha aquarela verde Já está pronta aqui Então eu vou começar A passar assim Olha só Pra quem não sabe, pessoal Tinta aquarela É uma tinta Que você mistura com água E aí fica um efeito Muito bonito Então quem sabe Pintar com Tinta aquarela Parabéns É muito legal Mas também é um pouco difícil É verdade, galera Eu já fiz o corpo O corpo não Eu já fiz basicamente A cabeça do nosso querido E amado Bambam, galera E agora eu tô indo Para as partes baixas Deles Que são as pernas E tudo que ele tem Mais debaixo, galera E vai ficar muito legal Gente, olha só Que satisfatório Que é passar a tinta aquarela Parece que você tá passando Sei lá Uma moeba Líquida Sei lá Um slime Olha só isso Que legal Gente, eu se fosse você Já ia pedir pra sua mãe Um pacotinho de tinta aquarela Porque é muito divertido E é bem diferente De pintar com tinta normal Ou de canetinha É muito legal Pessoal Terminei de fazer Todo o corpo Do nosso querido E amado Bambam E olha só Como é que tá ficando, galera Eu acho que a Ju Não vai ter chance Pra mim não, hein Bom, gente Eu espero que eu tenha Olha só Essa parte aqui Já deu uma secadinha Então eu vou vir aqui Com mais tinta Pra deixar a perninha dele Com uma cor um pouco Mais escurinha E aí a gente consegue Fazer a luz Consegue fazer a sombra Com a tinta aquarela E, gente Eu tô me divertindo muito Fazer Mesmo se eu não ganhar Esse desafio Pelo menos Eu me diverti fazendo E é isso que importa Inclusive, gente Eu vou fazer um desafio Pra você fazer Com a sua família Junta aí Com o que você tiver Se vocês tiverem Massinha de modelar Ou tinta guache Ou mesmo que seja Canetinha Ou lápis de cor Junta aí Sua família Seus irmãos Sua mãe Seu pai E faça um desafio De artes também Já pensou que legal? Terminei de fazer O meu Junbo Josh E eu acabei de terminar O meu, galera O tempo acabou Nem tocou a música Olha só, galera O meu eu fiz Basicamente só na aquarela Não usei nenhum tipo De traçado Então foi puramente Na habilidade É, o meu, gente Eu usei no traçado Nessa caneta de tecido Aqui E eu achei que me ajudou muito Mas, não sei O Junbo Josh Parece que tá com uma Marquinha de leite É verdade E eu acho que o meu Ficou mais bonito Mas quem vai dizer Pra gente Vai ser a Maria Quem ganhou Foi o Gu Ganhei Mas não faz sentido Tenta aparecer Num filhote de cruz credo Mas Por que eu ganhei, Maria? Ele fez tudo da aquarela Viu? Por isso E, galera Agora eu quero saber Aí de você, galera Quem você acha Que ganhou esse desafio Se foi o Gu Comenta a hashtag Mas se foi a Ju Comenta a hashtag Ju Então se Quem é do time Ju Comenta a hashtag Ju Que eu amo vocês Beijo Vamos ver todos os nossos desenhos Agora, pessoal Pessoal Vou mostrar o meu Pra vocês Eu fiz por ordem Basicamente Primeiramente Eu fiz o Stinger Fling Galera Que ficou incrível Depois o meu amigo O Jumbo Josh Fez o ET Verde E aí por último Eu fiz o Bambam Vermelho Gente Eu fiz primeiro O Stinger De Tinta Guache E eu achei que ele ficou Muito legal Só que eu não consegui finalizar Porque o tempo Era muito pequeno E depois eu fiz O Sr. Dadadu Ele ficou assim E depois Por último Eu acabei fazendo O Jumbo Josh Então se você acha Que as minhas artes Ficaram melhores Da Piu do Gu Já comenta a hashtag Ju Que eu sei que você está No meu time Mas, galera Se você acha que o Gu Venceu Comenta lá Hashtag lá nos comentários Vou ficar muito feliz Vou dar coraçãozinho Em todos os comentários E é isso aí, gente Até a próxima Um beijão